Já tem gente cantando de galo. Então? De um lado, garantiu a imunidade. Ninguém quer sair fora na primeira semana. Mas de outro, tem a difícil missão de mandar um peão pra roça. É, exatamente. E agora? A estratégia vai ser enfraquecer a equipe adversária ou a amizade vai falar mais alto? Não tem como a gente definir isso, né? Hoje, logo após Ribeirão do Tempo, A Fazenda. Tchau.